Se vocês comerem a barata de olho fechado, vocês vão pedir outra. O DJ Blau mandou 10,90 e mandou uma pergunta aqui, ó. Galera, contem uma história que deu trauma. Que deu trauma? De receita, de comida, de vídeo? Ah, tem uma que não é minha, que é do Dan, mas eu acho boa, da barata. A cara do Dan ali no fundo triste. O Dan já tá triste ali, mano. Tá muito triste ali. É o seguinte, vocês aceitam? Eu não bebo. Eles bebem, eu não bebo, não. Tá bom. Bebo aguinho. Aí, mano, tipo assim, pô, é um vídeo comendo barata, comendo essas coisas. Não, pode ser na xícara. É um vídeo comendo barata? É um vídeo preparando uma baratinha. Que isso? Por isso que ele tá traumatizado na cara dele. A minha intenção é trazer cultura pra galera, conhecimento e tal. Então não é só mostrar receita, não é só ensinar a cozinhar. É mostrar ingrediente. É mostrar ingrediente, essas coisas, sacou? Aí, tu vai querer aqui? Eu vou tomar na xícara aqui. Tá, vou tomar essa água aqui. É mostrar ingrediente, tudo mais. E assim, por mais que aqui no Brasil a gente não coma barata, em alguns lugares do mundo, a galera come. E é padrão. Tenebre, barata, besouro, escorpião, a galera come. Então, pô, minha ideia também nos vídeos é fazer isso. Você na floresta abandonado, sem ninguém, há um mês, vendo uma baratinha passando na sua frente. E que eu não como? Você come. A ideia do vídeo veio dessa, porque tem um cara, o Fala Máfia, o professor Fernando, que ele fez um vídeo comendo inseto, eu falei, o sobrado dele, falei, pô, Fernando, onde você conseguiu esses negócios? Ele falou, ah, tem um cara que manda pra gente e tal, o Vieira, pô, beleza, manda aí. Aí ele mandou a barata e o Tenebre. Aí a gente foi comer, só que o Daniel... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O Vieira trabalha com esses insetos assim? O Vieira vende esses insetos pra comer mesmo, pra pessoa comer, ou pra, tipo, pescaria. São, tipo, criados no laboratório e tal, né? É, em cativeiro, você é tipo... Não, o bicho tem... Não, ele pega do... Ele tira do esgoto. É, ele tem uma treta de barata. Ele tem uma detetizadora, tá ligado? O cara fecha o combo. Cara, isso aqui é o que? Ele mata as baratas e vende. O cara fecha completo. Ele tem uma armadilha de baratas, tá ligado? Tá louco, mano. Aí o cara mandou, né, esse Vieira, e eu falei, pô, beleza, vamos fazer o vídeo. Só que o Daniel, ele tava vivendo, assim, ó, uma... Eu gosto de simplificar. Uma rave de sete dias antes do vídeo da barata. O Dani. É, ele viveu uma... Ele viveu uma rave de sete... Ele gosta de eletrônico? Não, não, é um jeito de dizer, só uma rave de sete... Ele tava mais, ele tava... Ele viveu uma rave de sete dias antes de comer a barata. Aí a gente fritou a barata e tal, eu comi, o Fernando, que tava no dia comigo, também comeu, e tal, e falo pra vocês que é gostoso, tá? Se vocês comerem a barata de olho fechado, vocês vão pedir outra. É de quê? Qual o gosto de quê, mano? Parece pipoca com lemon pepper. Caraca. Isso é muito específico, pô. Não tem como ser outra coisa. Eu vou comer... É pipoca com lemon, só uma barata aí. E falar que barata... Pode servir, galera. Caraca, se eu tivesse trazido uma barata pro Jorge comer... Eu ia chorar. Eu ia chorar, mano. Pegar uma ali na cozinha, brita aqui no fogãozinho. A próxima vez que o salve é aqui, a gente tem que trazer comidas esquisitas. Aí, mano, Daniel passou mal no dia seguinte, ele fala que é por causa da barata, eu acho que é por causa da rave de sete dias que ele levanta. Faz mais sentido. Mas... Não era assim, não. Não era assim. Mas porque eu não passei mal, todo mundo que comeu a barata não passou mal, só o Daniel. Não, então, realmente... Aí ele nunca mais falou que nunca mais come barata. Mas às vezes é psicológico também. Ele ficou com tanto medo de comer a barata que daí ele ficou tipo, caraca, vou morrer, vou passar mal. E aí passou mal, Daniel. Pode ser. Era vivo. O tenebre eu comi vivo. O tenebre eu comi vivo. Tu comeu? Vivo. Só que, mano, não vale a pena comer ele. Ele tem muito gosto de amônia. Nem sei qual gosto de amônia. Pô, sabe sua mãe já pintou o cabelo no banheiro? Já. Sabe aquele cheiro? É esse o gosto. Que morte, né? É esse o gosto. Ele pintou o cabelo no banheiro, pô. Ah, é verdade. Esse tenebre é o que vira um besouro? É, esse mesmo. É aquela minhoquinha, né? Meus bichinhos gostam de comer. Comer cru não é maneiro, não. Comer cozido é maneiro também. Igual a barata. Cozidinho é maneiro. Ai, mano. Crua não como. Cru não dá, né, mano? Cru não dá. Cru não dá porque é perigoso. Cru já é demais. Barata cru já é demais. Caraca, é perigoso pra saúde.